Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Gente, tô aqui com a Fernandinha que tá dormindo, ela mamou, gente, ó, pegou no soninho de novo. Bom, muita gente me pediu pra eu mostrar como é que eu faço pra colocar peso nos meus bebezinhos. E a Fernandinha, gente, como fui eu que montei, eu achei que o peso dela não coloquei o suficiente, achei que ela tá um pouquinho leve, na cabeça não, porque a cabeça tá um peso muito bom, agora no corpinho eu achei que ela tá um pouco leve. Gente, olha como ela tá fofinha, tô com a roupinha do vídeo passado. Então, eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou mostrar pra vocês como eu, tá, faço pra colocar peso nela. E aí, depois eu vou trocar, mas antes eu quero mostrar pra vocês uma coisinha que eu comprei muito fofinha pra ela, quer dizer, pra todos os bebês, né, gente, que é esses coelhinhos aqui. Olha, gente, que riqueza, eu adorei essas combinações. Ó, esse aqui, cinzinha com florzinha, e esse aqui, gente, olha isso, que coisa mais fofinha, todo cheio de florzinha, xadrez, que eu tô apaixonada por xadrez. E esse de coala, que eu vou colocar penduradinho aqui no bercinho, porque eu achei muito fofo, eu acho que vai combinar com o berço que é cinza, eu vou colocar aqui, entre esse trocador e o bercinho, né, vou deixar aqui caidinho. Vou colocar esse aqui, ou aqui, não sei. Então, eu vou usar todos. E esse aqui, eu vou usar pra cobrir. Então, vai ficar super legal. Mas, primeiro, eu vou mostrar pra vocês como eu vou fazer pra colocar peso nela, gente. Olha que coisa mais gostosa. Ela é magrinha, mas ela tem essas perninhas todas cheias de dobrinha, gente do céu, ó. Marquinha, ela tem marquinha assim, sabe? Como se, sei lá, um pernilonguinho tivesse mordido. Aqui também. Eu adoro essas coisas, esses detalhes, né, gente? Olha esse pescocinho cheio de dobrinha. Gente, ela é um encanto. Esse kit, eu amei. Olha essa mãozinha abertinha, coisinha mais fofinha. E a outra, ó, fechadinha. Não é uma riqueza, gente? Olha o tic-tac dessa menina. Tá de tic-tac esse aqui, né? Se eu vou tirar as pepetas pra titia ver aí os titios, né, gente? Eu tenho bastante titios aqui também no canal. Então, agora eu vou trocar ela, né? Tirar essa roupinha, mostrar como eu vou colocar o peso. Depois eu vou colocar uma roupinha bem fofinha e aí eu já mostro aquele kit dos bercinhos, tá bom? Então, bora lá fazer tudo isso. Bom, gente, já coloquei a princesinha aqui, separei uma tesoura e aqui tá a areia que eu quero colocar. Não sei a quantidade que eu vou colocar ainda, né? Eu vou ver conforme o peso, porque ela já tá com o pezinho, mas não é o suficiente. Então, a areia tem que ser bem fininha e seca, tá, gente? Não pode colocar areia úmida no bebezinho, não, tá? Então, sempre soltinha assim, ó, e sequinha, tá bom? Então, agora eu vou tirar aqui pela cabeça. Ela já tá com o pezinho aqui, eu só vou aumentar o peso, né? Então, eu vou tirar esse lacre aqui da cabecinha dela e vou tirar o peso por aqui. Se você não sabe fazer, entre em contato com a artista que fez a sua bebezinha pra te ajudar, tá bom? Então, eu já faço isso há mais de oito anos, então, eu já sei como é que faz. Mas, se você tem dúvida, acho que não vai conseguir, melhor que você fale com a artista que fez o seu bebezinho. Mas, é fácil. Então, bora lá! Bom, gente, coloquei com jeitinho aqui a tesoura e tirei o lacre, né? Agora, é só puxar. Aí, a cabecinha dela sai facilmente. A gente deixa ali no cantinho. E aqui, ó, ela tá cheia de plumagem, né? Então, eu vou tirar as plumagens. Uma coisa que eu faço nos bebezinhos que são pequenininhos e que eu quero que fique bem molinho, é colocar o peso meio soltinho, sabe? Não pode fazer uma bolinha de areia e colocar dentro que ele vai ficar duro. Então, eu vou mostrar pra vocês como eu costumo colocar. Eu tirei toda a plumagem. Agora, deixa eu ver se eu acho aqui. Achei, ó. Então, eu coloco assim, bem soltinho, tá vendo? Porque se a gente, é... Eu já deixei até mais ou menos amarradinho, porque eu falei, não sei se vai ficar bom o peso, depois eu vejo. Então, se a gente colocar uma bolinha assim, ó, vai ficar um bebê meio duro, né? Se você quiser bastante peso. Então, o que eu digo pra você é pra deixar assim, bem soltinho, tá? Não sei se vocês entenderam, mas eu acho que sim. Bom, então, vamos lá. Eu vou tirar esse nozinho que eu fiz aqui. Porque a gente tem que deixar bem presinho pra areia não soltar dentro do bebezinho, tá, gente? Então, tem que tomar bastante cuidado quando vai fazer esse tipo de coisa. E a gente sempre deixar assim, de uma forma que depois você consiga, é... Abrir, né? Pra que depois você veja se você quer colocar mais ou menos. Ó, gente, eu já coloco direto. Se você não consegue, você pode pegar, cortar uma parte da garrafa pet, né? E fazer como se fosse um funil. Ó, tô colocando aqui. Eu acho que já tá bom. Vamos ver. Acho que eu vou colocar muito pouco. Gente, eu adoro o bebê bem pesadinho. Só que tem que ficar molinho. E quando o bebê é pequenininho, a gente tem que tomar cuidado. Porque senão, se a gente coloca uma meia muito grande, é... Ele fica duro, né? Então, tem que saber colocar. Na verdade, eu deveria colocar uma meia maior. Mas, eu não tenho uma meia maior aqui. Então, vai essa aqui mesmo. Bom, eu acho que já tá bom. Ó, não vou fazer uma bolinha. Vou deixar bem soltinho. Vou amarrar bem aqui na pontinha. E já eu volto. Pronto, gente. Já enchi. Eu acabei colocando toda a areia. Porque eu gosto de um bebê bem pesadinho mesmo. Pra ficar bem real. E ó, vou deixar a meia, assim, bem soltinha. Tá vendo? Não fiz uma bolinha, né? Compacta. Então, vou deixar assim, bem soltinha. E agora, a gente coloca dentro do corpinho do bebê. De preferência, lá no fundo. Sabe, gente? Lá embaixo. Pra ficar aqui no popozinho. Pra ela, aqui na parte de cima, ficar bem molinha, né? Então, aqui a gente coloca. Vai ajeitando. E depois, quando vocês forem colocar a plumagem... Gente, uma coisa que eu acho legal também, é tentar deixar o bebezinho com uma barriguinha. Porque bebezinho, geralmente, tem uma barriguinha, né? Então, é sempre bom a gente fazer uma barriguinha. Vou terminar de encher aqui. A gente vai colocando agora só a plumagem. É super simples, como vocês viram. E aí, eu já volto. Pronto, gente. Já coloquei. Ó, a gente tem que deixar, assim, meio frouxinho o corpinho. Tá vendo? Não pode encher até ficar bem cheio de plumagem. Porque, senão, o bebezinho vai ficar pesado, né? Então, eu tirei a fraldinha dela, pra vocês verem, olha, como ela fica molinha. Tá vendo? É assim que deixa o bebezinho bem molinho. Ó, você vê? Se você sentar ela, ó, você vai ver que fica tudo, assim, meio frouxinho, ó. Tá vendo? Pra ela ficar molinha, né? Se a gente encher bem com a plumagem, o bebê não vai ficar molinho. Então, ó, ela cai a cabecinha pra trás, tá vendo? Então, eu vou fazendo o teste. Eu vou... Eu abro a cabeça, né? Vou colocando tudo aos pouquinhos e vou fazendo o teste pra ver se eu gosto. Aí, quando eu gostei, eu, né, coloco o lacre e, gente, também um segredo é não puxar o lacre até o fim. Puxa só um pouquinho, segurou a cabecinha, já tá ótimo. Porque aí, depois, ó, você precisa, né, que o bebê vire a cabecinha. E aqui, já tá legal, ela já vai mexer a cabecinha. Então, aí, a gente guarda a pontinha do lacre e ajeita aqui pra não ficar aparecendo o lacre, né, gente? Porque senão machuca também. Então, pronto. Ela já tá como eu gosto, como eu quero. Agora, eu vou trocar essa mocinha, ó. Sobrou um pouquinho de plumagem, porque no lugar dessa plumagem entrou um pouquinho mais de areia. Então, ela ficou, assim, bem pesadinha, bem gostosinha. Ai, que delícia, gente! Então, agora, eu vou pegar uma fraldinha nova, vou colocar uma roupinha nela e vou mostrar pra vocês. Bora lá! Gente, antes de trocar, eu vou arrumar aqui os bercinhos. Ó, isso aqui eu comprei em uma loja chamada Ross e paguei, ó, 5,99 dólares, tá? Então, são quatro peças por esse valor. Eu achei super legal, porque aqui, gente, coelhinho, fraldinha, é super caro. Mantinha tem um preço super legal. Mas esses produtos, assim, como fraldinha, coelhinho, não é barato. Eu não sei porquê, gente. Deixa eu tirar isso aqui e já eu volto. Gente, vamos ver agora se vai dar certo. Olha, eles são bem grandes. Eu achei que não era tão grande assim. Então, eu vou colocar esse aqui. Ai, que bom que são grandes. Vai ficar super bonitinho, né? Depois eu vou arrumar direitinho. Eu quero fazer também, gente, um travesseirinho rosa, porque eu tinha vários travesseirinhos, mas eu não trouxe. Então, eu vou ter que fazer. Ó, já ficou legalzinho. Eu gosto assim. Agora, eu vou colocar esse daqui no trocador. Olha, gente, que graça que ficou no trocador. Aí, eu vou colocar esse travesseirinho, que eu acho que super combina. Olha, não ficou lindo? E agora, eu vou trazer ela. Ai, falta colocar o da frente. Vamos colocar o da frente também, né, gente? Olha, gente, que fofinho que ficou. Eu coloquei aqui o do coalinha, né? Então, ficou o xadrez ali. Aqui ficou o de florzinha. E o outro, eu vou usar pra cobrir ela. Então, agora, eu vou buscar pra gente trocar a mocinha. Pronto, gente. Já coloquei ela aqui. Olha que linda que ela ficou. Vou pentear o cabelinho dela, pra já ir secando, né? E depois, eu vou trocar. Então, eu gosto de mudar bem a escobinha, pra dar o cabelinho bem penteadinho, né? Mas, quando a gente fez esse procedimento, é bom deixar tudo arrumadinho. Olha que lindezinha, gente. Olha que bebezinho, mamã, bonitinho. Muito fofinho, né? Agora, eu vou colocar uma roupinha simples, né, gente, de ficar em casa. Até eu ia colocar uma roupinha mais, assim, bonitinha. Mas, como a gente vai ficar em casa, e eu gosto mesmo de roupinha simples, então, eu vou colocar esse bode. E depois, eu vou colocar um babadorzinho por cima, que vocês vão ver a diferença que dá num bodezinho branco, gente. Vocês sabem que eu amo bodezinho branco. Eu tenho vários, porque eu adoro colocar nos bebezinhos. Principalmente, nos recém-nascidos, né? Eu acho que fica muito real. Principalmente, quando tá calor. Aqui, onde eu moro, tá calor, né? Então, por isso que eu tô colocando só o bodezinho assim. Eu acho que fica bem gostosinho. Olha, gente. Não fica lindo de bodezinho? Então, eu vou colocar só o bodezinho. Mas, eu vou colocar a meninha nela, vou colocar a luvinha, pra ficar bem bebezinha, né, gente? Então, e depois eu vou mostrar pra vocês como ela ficou molinha. Ai, que carinha mais linda. Ó, 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 gente, ó, tá vendo como ficou molinha? Vê o cabecinho dela cai? Deixa eu colocar agora o babador, pra vocês verem como dá um tchan na roupinha. Ó, olha que lindo esse babador. Olha que graça, gente. Muito fofo, né? A gente coloca o babadorzinho no bebê. Ainda bem que ela é do minhoca, viu, gente? E a gente sempre tem que tomar todo o cuidado com o bebezinho reborn, gente, porque não é um bebê real, não é. Mas, é um bebezinho, né, uma arte que tem... A gente tem que ter um certo cuidado. Então, você não pode pegar pelo braço de qualquer jeito. Tem que, sabe, com delicadeza mesmo, como se fosse um bebezinho de verdade. Porque é uma arte que pode riscar, né? A gente pode riscar a pintura dela se não pegar direitinho. Então, a gente tem que tratar como se fosse um bebezinho de verdade mesmo. E essa é a graça da arte reborn. Ó, vou colocar esse lacinho no cabelo dela. Peraí, eu acho que eu vou colocar para o lado de cá. Assim. Eu gosto de colocar sempre o lacinho para o lado que está o cabelinho virado, né? Olha que fofura. Depois eu vou mostrar direitinho para vocês, porque a câmera não sei se está mostrando direitinho. Vou colocar a luvinha na mãozinha dela. Ó. Que graça. Fica bem bebezinho, né, gente? Vou colocar a luvinha. E agora eu vou colocar também uma meia e minha no pezinho dela. Olha, gente. Se não fica a coisa mais fofinha. Vamos botar o outro pezinho. Gente, eu estou amando esse corinho. Nossa, muito delicado, né, gente? Essas florzinhas. Nossa, na hora que eu vi, eu falei, meu Deus, que coisa linda. Porque, às vezes, já faz tempo que eu estou de olho, mas nunca tinha uma combinação que eu gostasse. Sempre, às vezes, tinha uma cor muito forte junto. Eu não gosto, sabe, gente? Eu queria sim. E eu achei que essa combinou demais por conta de ter o cinza e tudo que combina com o berzinho, né? Deixa eu arrumar ela aqui de certinho aqui o babador. Já eu volto. Pronto, gente. Olha como ela ficou linda. Coloquei esse babadorzinho. Olha, esse babadorzinho está todo tchan na roupa, né, gente? Olha, um bodezinho branco sem nada, né? E olha quando você coloca o babador como é que fica fofo, né? Então, babadorzinho assim é super fácil de fazer. Esse aqui é um babador feito à mão, né? Muito lindo. Que eu ganhei da Fernanda, né? Mas, qualquer pessoa consegue fazer se você souber um pouquinho de costura, né? Muito lindo. Então, você compra um tecidinho engraçadinho, fica muito fofo. Eu pretendo fazer alguns aqui pros bebês. E, ó, uma meia é super simples, né? Uma luvinha é super simples. Então, assim, eu acho que isso dá super realismo. Vou colocar uma chupetinha, porque um bebezinho dormindo combina muito com uma chupetinha, né? Essa chupetinha eu tenho faz muito tempo, gente. Olha que linda que é, xadrezinha com cachorrinho, muito fofa, né? Então, ó, agora ela ficou bem molinha, ó, tá vendo? Bem molinha, ó. A cabecinha vai bem pra trás, o corpinho tá bem molinho, tá bem bebezinho. Porque um bebezinho, né, gente, tem que ser molinho. Eu, quando eu entrei pra arte, quase todos os bebês que eu comprava vinha duro, duro. Eu falei, gente, isso não parece um bebê, né? Tá parecendo mais uma boneca. Então, assim, eu gosto muito do realismo. Eu acho que um bebezinho tem que ser molinho. Essa é a minha opinião, né? Mas tem quem gosta mais, assim, durinho, né? E eu acho que bebês, assim, dormindo, como a Amanda, como os recém-nascidos, tem que ser, assim, molinho, na minha opinião. Mas, assim, já como a Catarina, o Juninho, a Carol, aí já são bebezinhos que sentam, precisam ser um pouquinho mais duros. Então, esse foi o vídeo de hoje, gente. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, porque eu amei, eu amo fazer vídeo com os pequenos, né? E agora eu vou curtir a minha pequenininha. Quero pedir pra você, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like. Isso ajuda muito o nosso canal. E, assim, eu continuo fazendo vídeo pra vocês. Um beijo bem grande, fiquem com Deus, que agora eu vou curtir a minha princesinha. Beijo, gente. Tchau. Depois me contem aí nos comentários se vocês gostaram desse coelhinho forrado no bercinho e aqui no trocador. Ah, vamos trocar, vamos cobrir ela com outro pra ver se vai ficar bonitinho. Peraí, gente. Já tava esquecendo. Bom, gente, eu gosto, né, das coisas bem fofinhas. Então, eu acho que só essa mantinha aqui já ia ficar fofinha, né? Olha que graça. Ai, gente, é muito lindo florzinha, né? Mas, eu vou colocar esse daqui, ó, pra bater aqui sem querer, gente. Eu vou colocar que eu amo, que é joguinho dessa fronha, né, do travesseirinho. E aí, eu vou colocar esse por cima. Olha que lindo que vai ficar. Já fiz o teste antes de mostrar aqui pra vocês, né, gente? Porque eu só gosto de trazer fofuras aqui. E olha que riqueza que ficou com essa bordinha aqui aparecendo, né, gente? Aí, a gente coloca a mãozinha assim, ó, e faz várias fotos. Ficou linda? Mas, eu vou pegar ela, gente, porque eu vou dar o tetezinho dela. E assim, vocês vão ver como ela ficou molinha. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Terça-feira, espero vocês. Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto